E eu fui dar um treinamento de evangelismo lá Então nesse treinamento de evangelismo lá que eu estava Eu ouvi falar que havia um jovem numa cidade vizinha Chamada Almina Afonso Que era um jovem que gostava muito de evangelizar Eu digo, rapaz, o menino gosta de evangelizar? Gosto Eu digo, então seria bom que esse menino viesse para participar do treinamento E aí eu procurei o contato dele Liguei para alguém lá da cidade dele Rapaz, tem um menino aí que sabe Liguei para o pessoal de uma assembleia de Deus lá E eu digo, rapaz, tem um menino aí que mora aí nessa cidade Gosta muito de evangelizar e tal, tal, tal Ah, eu sei quem é, um rapazinho aqui e tal Você tem como pegar o telefone dele Eu consegui, liguei para ele Eu digo, rapaz, você quer participar de um treinamento missionário? Aí eu disse, como é isso? Quem é você? Eu digo, não, eu sou aqui Sou aqui da Missão Esperança e Fé Estou aqui em Olho d'Água dos Boys e tal E participando de um treinamento e tudo E fazendo um treinamento de evangelismo Eu queria convidar você para participar Ele disse, rapaz, não tenho como ir não Não tenho nem dinheiro para pagar a passagem para ir não Quanto é esse negócio? Eu digo, rapaz, é R$20,00 só a inscrição Para participar, para você ganhar um livro e tal Aí ele, não, mas eu não tenho nem os R$15,00 para poder ir até aí Quanto mais esses R$20,00 aí eu não tenho não Eu digo, mas vem aqui, a gente dá um jeito aqui Venha-se embora Quanto é que você precisa? Ele disse, rapaz, você tem transporte? Tem uma motinha? Ele disse, tem uma moto Eu digo, gasta quanto de gasolina? Rapaz, R$10,00 Eu digo, pronto, eu vou Eu arranjo os R$10,00 aí que eu lhe dou E quando você voltar, você devolve Beleza, aí ele arranjou, veio E ele participou do treinamento José Cláudio, o nome dele E aí, um menino que realmente amava evangelizar Amo evangelizar E ele participou do treinamento e tal E eu digo, rapaz, esse menino, ele tem futuro Tem, se investir na vida dele Isso vai ser um missionário de mão cheia E aí, nesse processo, ia ter o treinamento Que a gente ia fazer em 2012, o TMT Eu digo, rapaz, você não tinha coragem De ir para um treinamento missionário lá em Natal, não? E aí, quanto é? A primeira pergunta é quanto é, né? Na época era R$600,00 Não, R$400,00 Na época, né? E ele disse, rapaz, R$400,00 Eu digo, homem, você é doido Se eu não tinha dinheiro para... Não tinha R$20,00 Não tinha R$20,00 para pagar a inscrição R$400,00, não tem nem perigo Eu digo, não, rapaz, mas vamos lá Deixa eu falar com o seu pastor Aí, fui lá falar com o pastor dele E aí, eu falando com o pastor dele E o pastor dele, imagina aí Isso era o salário que o pastor ganhava Pastor, eu quero liberar o menino Para ir para um treinamento missionário Não, quanto é? R$400,00 Ele disse, tá aí, doido, né? Isso aí, eu ganho isso aí, macho Eu ganho esse, esse é meu salário Como é que eu vou mandar um menino desse? Não, não dá certo, não Você conversou com ele, com esse rapaz aí? Eu digo, comecei Passou o final de semana com a gente Ele disse, você não viu que esse menino Ele é um pouco meio doido, não? Aí, eu disse, é, ele é meio devagar Assim, é meio, né? E tal, né? Mas Aí, ele disse, não, rapaz Esse menino não dá certo Para esse negócio de missionário, não Esse menino é doido Ele tem problema mental, rapaz Você tá querendo levar esse menino para Natal Você é doido, isso não dá certo, não? Esse menino ajuda a gente aqui Carregando caixa de som Bota no carro de mão Ele leva e tudo Fica no meio da rua aí Evangelizando, gritando aí nas praças Feito doido aí Mas esse menino, ele é meio doido Não dá certo para esse negócio de missão, não Mas pastor, a Bíblia diz Que nem os dois derraram o caminho Deixa o menino acertar o caminho e tal Enfim, o pastor disse que Não dava, não tinha condição Eu disse, e se eu conseguir um parceiro Para poder pagar a inscrição dele? Posso conseguir alguém, uma igreja Quer dizer, ó, tem um jovem aqui do sertão Que quer participar de um treinamento O menino tem chamada E eu quero investir Você poderia investir na vida dele? Então, aí ele disse É, se você conseguir, eu abençoo Não tem problema não Eu disse, pronto, então eu vou conseguir Aí falei com ele Mobilizei Consegui o recurso, né Para poder cobrir a inscrição dele Aí foi o desafio para poder ele vir Porque a mãe dele Não, meu filho, você não vai não Porque esse povo quer roubar o seu figo Não sei o quê Esse menino aí Ele vai lhe cortar Para tirar os seus órgãos Para poder vender Não tem futuro não E lá, vai Como é que você vai ir para Natal? Esse menino vai lhe matar Lhe sequestrar E aí Acabou que ela Tinha um aparente dela Que morava aqui em Natal Aqui em Parnamirim Inclusive aqui perto Da onde você está Ela mora ali mais embaixo E ela Eu tive que vir aqui Falar com ela Para poder ela ligar para lá Para dizer assim Não, pode O menino não é sequestrador não, né Aí liberaram Ele veio para o treinamento em 2012 Participou do treinamento A gente foi para uma comunidade rural De Currais Novos Chamada Comunidade de Jardim do Ciridó Chamada Currais Uma comunidade rural Nunca tinha sido evangelizada No sentido de ter crente Não tinha crente lá Não tinha igreja Nem a Assembleia de Deus Estava lá Ninguém Nada Uma comunidade Eu digo Então vamos fazer o trabalho Nessa comunidade Aí chegamos Fizemos o treinamento Ele participou Foi para lá Fizemos o evangelismo Nessa comunidade Chamada Currais Depois você vai entender Por que eu estou pontuando ela Fizemos o trabalho Nessa comunidade Currais E José começou então A participar dos treinamentos conosco Então todo treinamento que eu fazia Eu trazia José Menino jovem do interior Não tem trabalho Não tem emprego Né O menino que gosta de evangelizar Era o dia todo dia no meio da rua Né Eu digo Não meu filho Vamos arranjar trabalho para você Venha para cá Vamos para os treinamentos E aí ele começou a participar dos treinamentos Paralelamente Uma jovem Viu de pau dos ferros E participou também desse treinamento Chamada Lorena Ela Estudava enfermagem Na época Ela estava estudando enfermagem E tinha um chamado Missionário muito forte Aí ela já tinha convicção Que o chamado era missionário Deus já Me chama Me chama para missões Eu vou ser missionário Eu vou para os povos não alcançados Meu chamado é esse Quero fazer o treinamento Eu digo Ok Ela veio Nesse processo Os dois se conheceram Começaram a conversar Construíram Um relacionamento Né Dentro de Dentro dos treinamentos Noivaram Né Eu fiz o noivado deles E eu fiz o casamento deles Né E eles Casaram Né E aí Depois que eles casaram Nós fizemos um projeto missionário Em 2014 Na cidade chamada São Fernando Depois de Caicó E Que é uma das cidades Menos alcançadas do sertão E nós fizemos o projeto Para lá E eles foram como missionários Para essa Para essa comunidade Fizemos um impacto De curto prazo Quando acabou o impacto De curto prazo Nós mandamos o casal Para lá E o casal ficou morando Para acompanhar As pessoas da cidade Foi interessante Porque no dia Que nós estávamos lá Naquela comunidade Naquela cidade Vamos dizer assim Dando posse Para ele Né Numa igreja Que só tinha Novos convertidos Que eram as pessoas Que tinham aceitado a Jesus Então quando a gente Estava lá O pastor dele Também estava lá E havia uma equipe De pastores Porque a gente Como a gente não é igreja A gente faz parceria Com a igreja Então havia uma igreja Por trás Que iria dar cobertura Para quando a plantação Estivesse pronta A igreja pudesse continuar Então O pastor dele Estava lá também E foi muito massa a cena Eu tenho até uma foto Depois posso até mandar Você pode colocar E nessa foto Eles estão de joelho O pastor Dantas Estava orando por eles E o pastor dele Do meu lado E ele olhou para mim Na época E disse assim É, Belaguarda Quem diria que Esse jovem hoje Estaria casado Sendo colocado aqui Como missionário Nessa cidade E eu falei para ele Eu digo O Espírito Santo Teria lhe falado Se o senhor tivesse perguntado E aí ele olhou assim Rapaz, dê devagar Eu disse Não, eu estou dando devagar Eu estou só lhe dizendo A realidade A realidade é Se o senhor tivesse perguntado O Espírito Santo teria lhe dito Eu estou chamando Esse jovem para as nações E eles passaram ali Dois anos naquela cidade Plantaram uma igreja Levantaram um obreiro local Hoje existe uma igreja Plantada lá Se você for lá Vai ter uma igreja de Cristo Vai ter um casal de pastores lá Esse casal já participou Dos treinamentos da gente também Já vieram outros de lá Já participaram de treinamento também São pastores lá Nessa igreja de São Fernando Eles saíram de lá Voltaram para Natal Moraram dois anos com a gente aqui Depois foram para Vaz Alegre no Ceará Plantaram outra igreja em Vaz Alegre no Ceará Tem a igreja plantada Um outro casal foi levantado Já vários jovens participaram dos treinamentos Que ele manda de lá para cá Para serem treinados Essa semana foi a posse Do obreiro que eles levantaram Assumindo a igreja lá como pastores E eles vieram embora Chegaram essa semana aqui em Natal Que ela está grávida Vai ter um filho E vieram para Natal Para poder ter o filho aqui Mas De um lugar Onde ninguém esperava Com jovens Que as pessoas diziam Que não tinham capacidade nenhuma De serem ou fazerem nada Hoje são missionários Plantadores de igrejas Ganhadores de almas Para a glória do Senhor Jesus O Senhor Jesus